e fala pessoal tudo bem meu nome é Felipe hoje eu tô aqui para falar e para dar meu depoimento sobre o método de trade 5.0 fala para você se é bom se funciona se realmente vale a pena né vocês estarem comprando esse treinamento e também falar um pouco da minha experiência depois que acabei comprando o treinamento método de trade 5.0 e para você tá assistindo esse vídeo eu peço que fique até o final pois eu tenho uma alerta muito importante para falar para vocês e eu falo que ninguém em nenhum dos vídeos falam sobre o método do trade 5.0 bom pessoal é antes de eu falar para vocês é o que esse método do 35.0 é ele faz né mais ou menos um tempo atrás eu acabei sendo demitido do meu serviço e não me vi na situação muito complicado que eu tinha conta para pagar tinha responsabilidades e eu precisava trabalhar né o bom que quando eu saí eu já tinha um dinheiro já guardado da minha conta também recebeu o seguro desemprego que é quando você é mandado embora então isso tudo tentou ali por alguns meses mas acabei indo atrás de emprego de trabalho fiz até algumas entrevistas mas acabei não sendo chamado de jeito nenhum hoje em dia tá muito complicado de arranjar trabalho é para quem está desempregado sabe como é difícil arranjar trabalho hoje em dia o pessoal tá pedindo que tem mais experiência né não tá dando oportunidade para quem não tem e acaba mais complicando é para quem não tem então acaba ficando muito difícil de arranjar emprego hoje em dia e por causa dessa pandemia também essa loucura toda né é dificulta muito então é me sustentou ali por alguns meses né o dinheiro que eu já tinha guardado né só que eu precisava trabalhar que uma hora ou outra que ele irá acabar então eu precisava trabalhar e e foi daí que eu acabei vendo pessoas que tava ganhando dinheiro pela internet né então eu fui precisar na internet como funciona que tem que fazer eu tava muito curioso é como é que isso é possível ganhar dinheiro através da internet né e pesquisando muito mais a fundo acabei achando é um site né do método do trade 5.0 eu achei interessante eu acabei entrando nesse site oficial o pessoal deles e o que é o método do trade 5.0 é o treinamento pessoal que te ajuda a investir no mercado financeiro onde tem uma equipe de trader que irá analisar o mercado né e passar operações para você e eu achei muito interessante esse esse treinamento de trabalhar com o mercado financeiro é uma das coisas que quando eu tava trabalhando antes eu já tinha um interesse nisso né e por coincidência acabei achando esse treinamento que me deixou com vontade de comprar de cair de cabeça né já me de me arriscar mesmo mercado financeiro e e uma das coisas que me deixou muito confortável de estar comprando esse treinamento é que tinha depoimento de pessoas falando que tá tendo bastante resultados graças a esse treinamento do método trade 5.0 e outra coisa que me deixou muito confortável de estar comprando é que tinha os sete dias de garantia né caso eu não gostasse do treinamento tinha aqueles sete dias ali que eu podia fazer o reembolso no meu dinheiro de volta isso me deixou muito seguro então eu acabei comprando o método trade 5.0 e que eu posso falar para vocês só que sim funciona vale a pena o método trade 5.0 é um treinamento que eles vão ensinar todo o passo a passo do zero avançado é um treinamento super completo lá eles vão te ensinar criar conta no na corretora como abaixar a plataforma em seu computador ou no seu celular se você quiser trabalhar pelo seu seu celular pode também eles vão te passar também estratégias exclusivas para alavancar sem comprometer a sua banca como aplicar os sinais e como pegar as operações no tempo é perfeito e sem falar em outras coisas estratégias vão passar também então se você é estudar esse treinamento e se dedicar e colocar tudo em prática que eles passarem para você você sim vai ter resultado assim como eu tô tendo e muitas outras pessoas que adquirir então adquirir o método do 3 do trader 5.0 estão tendo bastante resultados e tem um suporte também você pode tirar todas as suas dúvidas que você tiver que eles vão sim tá te ajudando bom e bom pessoal o alerta muito importante que eu tenho para dar para vocês e que ninguém e nem dos vídeos falando sobre o método 3 5.0 que tomem muito cuidado tá quando vocês forem comprar pois tem muitos sites falsos por aí divulgando eu mesmo quando fui pesquisar vi vários sites ali na aba de pesquisa então tomem muito cuidado com isso para não cair em golpe tá para comprar e não chegar em casa lembrando que o método do 3 e 5.0 só pode ser comparado no site oficial tá pessoal para estar ajudando vocês eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o site oficial do método do 3 de 5.0 que foi onde eu comprei tá bom espero ter ajudado vocês um abraço e até mais